E aí, galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricoloto. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e receba todas as notícias atualizadas de São Paulo. Bom, galera, não quero trazer uma notícia e nada legal para todos os seguidores aqui do nosso canal. É que nesse domingo a CBF decidiu suspender todos os torneios que estão sendo disputados sobre o seu domínio, como a Copa do Brasil Série A2, Série A3, Campeonato Brasileiro Feminino, Campeonato Sub-17 e a Copa do Brasil Sub-20. A decisão da CBF é válida a partir dessa segunda-feira, dia 16 do 3, por tempo indeterminado. Nessa segunda-feira, a Federação Paulista de Futebol convocou os dirigentes dos clubes do futebol paulista para decidir como será feito com o Paulistão nas próximas rodadas. Ao que tu dedica, o Paulistão também deve ser suspenso por tempo indeterminado pela Federação Paulista. Vale destacar, galera, que a maioria dos jogos nesse final de semana foram com os portões fechados, inclusive o clássico entre a equipe do São Paulo e o Santos, no Morumbi, com vitória de virada e do nosso tricolor. Aqui no Brasil já são confirmados 121 casos do coronavírus, mas esses números podem ser ainda maiores, já que hospitais particulares afirmaram ter confirmado dezenas de casos do coronavírus. Na Espanha, nas últimas 24 horas, os casos de morte praticamente dobraram, chegando a 244 confirmados. Aqui no Brasil, o governo começa a endurecer sobre esse assunto. E assim que tivermos mais informações, galera, sobre o cancelamento do campeonato paulista por tempo indeterminado, voltamos aqui em nosso canal e mantemos o torcedor sempre informado de tudo que rola no nosso tricolor. E assim que tivermos mais informações da equipe do São Paulo, também retornamos aqui em nosso canal. Então, meu forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!